Momento Saúde, Faculdade São Leopoldo Mandique de Araras Olá, eu sou o doutor Denil, sou médico pediatra, eu estou aqui com a Marina, aluna da Faculdade São Leopoldo Mandique de Araras e vamos dar continuidade a esse tema tão importante para a saúde das nossas crianças, que é o aleitamento materno. Marina, como é que a gente executa na prática o aleitamento materno? A partir de quando o bebê pode começar a mamar? É logo que ele nasce? Como é que é? Então doutor, a OMS recomenda o aleitamento materno já na primeira hora de vida, pois traz uma série de benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. O ato de sugar estimula o organismo materno a produzir uma série de hormônios que vai culminar no aumento da produção de leite. Além disso, a gente tem o benefício de diminuir o sangramento pós-parto nas mulheres. O aleitamento materno deve ser feito de forma exclusiva até os seis meses de idade e para todo o bebê. A partir dos seis meses de idade está recomendado a introdução alimentar com alimentação complementar, na forma de papinha. E o aleitamento pode continuar até os dois anos de idade. Muito obrigado, Marina. Nos próximos episódios vamos continuar falando sobre o aleitamento materno. Quando que não é possível amamentar? Então, até a próxima. Momento Saúde. Faculdade São Leopoldo Mandique de Araras.